Agradecimento a Deus por mais um dia maravilhoso, onde todo mundo aqui vem pra curtir, todo mundo vem pra se divertir, pra fazer festa. Galera que vem com seus amigos, que vem com alegria, com a sua família, com saúde. Agradecer a Deus por tudo que nós somos e por tudo que a gente é meu, vai ser. E pedir a Ele, e continuar abençoando a nossa vida. Quero ver a galera cantando comigo, com a voz do coração assim. Como o Zaqueu, eu quero subir. Quem sabe o que vai adorar? O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, a paz. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, quem sabe? Entra na minha vida, mexe comigo a estrutura, ensina, ensina a ter santidade. Eu quero amar sua mente, eu quero amar sua mente, eu quero amar sua mente. Mais o que, galera? Faz um milagre em mim, eu preciso de ti, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, ensina a ter santidade. Eu quero amar sua mente, eu quero amar sua mente, porque o Senhor é um bom bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Deus abençoe, filho de todos nós, e uma salva de palmas pra Jesus, aê! Como eu lancei a minha carreira solo, há exatamente quatro anos atrás, a minha primeira canção foi essa daqui, ó. Ei, psiu! Beijo, me liga! Vamos, pivô! Pai, 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 pai! Ei! Chegou e me notou, finge o que eu não sou, nada pra você. Meu coração virou, meu corpo passou, bom pra te ter. E agora, hein? Agora você veio me procurar. Eu sei, cê tá querendo é já. Esvobou e mudou de ideia. Me deixou olhando pra cima, moçada. Vamos cantar! Ei, psiu! Beijo, me liga! Eu tô curtindo a noite, te monto na saída. Ei, psiu! Beijo, me liga! Eu tô curtindo a noite, te monto na saída. Olha, volta a Chiba! Volta a Chiba, todo mundo junto na palma! Tchau, 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 tchau! Ei! Ei! Chegou e me notou, finge o que eu não sou, nada pra você. Meu coração virou, meu corpo balançou, pra te ter. E agora? Agora você vem me procurar. Eu sei. Tá querendo é já, né? Me escofou e mudou de ideia. Me deixou olhando. Vamos que vamos cantar! Ei, psiu! Beijo, me liga! Eu tô curtindo a noite, te monto na saída. Ei, psiu! Beijo, me liga! Eu tô curtindo a noite, te monto na saída. Eu quero ouvir só vocês comigo, vá! Ei, psiu! O que é? Ei, psiu! Beijo, me liga! Eu tô curtindo a noite, te monto na saída. Ei, psiu! Beijo, me liga! Eu tô curtindo a noite, te monto na saída. E paulo às galera da minha banda, com os teclados, Marecinho. Na bateria, a Ciccola. No palco abaixo, o Sérginho Lima. Na sanfona, Marcelo. Na percussão, Tia Rio Nos meus olhos de mim, Barra Jólatras Quero te dar uma salva de palmas Toda a galera da minha equipe, toda a galera da minha produção Tá comigo sempre na estrada, batalhando Obrigada, rapaziada Eu quero agradecer em especial Cada um dos nossos que vem cantar Que vem fazer essa festa junto com a gente Amanhã o pessoal tá convidado Pra ir pra Nagoya Pra fazer o Brasil, a realidade de Nagoya junto com a gente, tá certo? Então tá todo mundo convidado pra trás junto com a gente As meninas que vieram no cartaz aí Querem tirar uma foto, por favor Depois a gente vai tirar uma foto ali no camarão, tá? Cara, cantando, cantando, cantando comigo Chanta, boys, tá? Ei, se eu Eu te mostro Ei, se eu Eu te encontro na saída Ei, se eu Eu te mostro Eu te mostro Eu te mostro Obrigado pela presença de todos vocês Galera que está lá em cima, obrigado Galera que curtiu o som aqui na frente aqui Obrigado de coração E nossa benção de todo mundo até a próxima sininho, se quiser Arigatou, turma! Arigatou, gostam de estar Obrigado!